A hora que começou o vento, deveria descer duas e meia aqui, aí faltou a luz. Eu comecei e levantei para tirar as coisas das tomadas e aquilo eu só escutei um barulhão assim, olha, aquilo parece que vinha de molino com tudo. Aí eu peguei, só se abraçamos com a família e vamos acreditar em Deus, que Deus não vai deixar acontecer nada, né? Então foi o que a gente pensou e seja lá o que Deus quiser. Foi muito feio, quando clareou o dia aqui, que eu comecei a ver que a gente se apavorou mais ainda. Daí peguei e liguei para o seu Ivan, ali para as cinco e meia para contar do que deu aqui. Mas graças a Deus não aconteceu nada com nós, com os bichos, já é uma grande coisa.